Oi gente, tudo bem? Atendendo a pedidos aí do canal. Hoje eu e a Ju estamos aqui novamente, certo Ju? Firmes e fortes com muitas novidades. Exatamente, por quê? E a gente fez um vídeo muito bacana, que foi o kit de 8 reais, inclusive vai vir novidade aí nesse kit, certo? Adulto e tá vindo novidade todos os dias. Com certeza, e a gente agora vai fazer o especial infantil, porque muita gente fala assim, ai não tem infantil, kit infantil, pedido atendido. Pedido, pedido atendido é uma ordem. Coisa do gênio. Exatamente, então vamos lá. Vamos lá, mostra pra gente o que que tem nesse kit infantil. Cai, é o seguinte, esse é o kit mais fofinho. Já morri, já morri. Morre, já morri. Esse kit é o kit mais fofinho que existe, porque é o seguinte, por mais que seja 8 reais, é um kit com muita qualidade, vai do tamanho 2 ao 14. E cá, tem um outro babado forte, que eu preciso te contar. Que lindo esse detalhe. É muito linda, né? Muito fofo. Tipo um petzinho. Tem conjuntos por 8 reais, pessoal. Ah, tem um conjunto todo? Tem, cá. Tem assim, tem peças avulsas, que são bem variadinhas, né? Porque são 125 peças. Certo. A 8 reais. E também nós temos conjuntinhos, este por exemplo, é um conjuntinho. A 8 reais. A 8 reais, então vem tudo no saquinho, embaladinho, né? Ai, que brilhinho isso aqui, ó. Vem um pingentinho. Isso, vem um pingentinho. A 8 reais. Cá, tem uns que vem os berloquinhos, e os berloquinhos, você depois pode vir a chaveiro. Isso é o cropped. Olha, que coisa linda. Que coisa fofa. É muito fofo, né? Ai, meu Deus, eu acho que eu vou fazer outro filho. Não, você não tá entendendo, tem que ter vários filhos aqui pra atender, olha. E tem tecido plano, o pessoal pergunta, ah, mas o que é tecido plano, né, Cá? É, esse daqui, né? É tudo que não é malha. Então, assim, é um algodão, uma viscose, né? É, esse aqui tá super na moda, inclusive. Super na moda, é um crochá infantil, meu velho. Ó, é, exatamente, estava no desfile, você viu? Você viu. Estou sabendo tudo das cores de verão. Tá muito chique, o caso tá muito antenado, muito. E eu sei que esse daqui é tudo que tá na moda do verão, até pra criançada. Exatamente, ó, olha o conjuntinho aqui, ó. Tirei pra vocês verem, tá? Ai, que bacana. Então, vem a legging com o mini vestezinho, tá vendo? Ah, muito fofo, amei. Não, esse é o kit mais fofo do mundo. Nossa, mas oito reais? Oito reais, Cá, oito reais. O conjuntinho por oito reais. Vocês vão ver também que tem peças avulsas, tem peças muito fofas, lindas, ó. E como faz pra pedir esse kit pra você, Ju? Vamos lá. Tá aqui no site, www.roupasparalojadez.com.br Você tem um linkzinho, pode pedir direto pelo site. Três vezes sem juros no cartão de crédito, fala que babado forte. Três vezes sem juros, isso aí é bom. Isso é babado forte, né, amiga? Demais. Então tá, olha que fofa. E aí é o seguinte, tem o WhatsApp também, gente. 11-997-6-1-10-58, porque a vista e para os seus seguidores... Ah, não, peraí, aí sim, aí eu gostei. Para os nossos inscritos, você que segue a gente, você que é a pessoa faladinha com a gente aí no canal. Junto e junto, fala aí, amiga. Tem condições especiais para os seus inscritos. Ah, eu gostei. Tá? Então a pessoa chamou no ato e falou assim, ó, eu vim pelo braço aqui. Exatamente. Tem coisa boa. Tem coisa boa, mas eu não vou contar. É desconto, é segredo, mas assim, não eu vou contar porcentagem, tá? É coisa boa. Ah, tem que ligar pra saber. Tem que ligar pra saber. Então tá bom. Ó, olha isso aqui, isso aqui é uma batinha. É tipo um vestido ciganinha, entendeu? Amei. É muito lindo, gente. Muito lindo mesmo. E assim, você vê, crepezinho. Não, olha esse conjunto. Não, esse aqui tá massa. Presta atenção, vem uma boininha. Ai, meu Deus. Vê se tem cabimento a pessoa usando uma boininha dessa com essa roupa linda. E, gente, fala. Não, é batimário. Tá arrasando, né? Tá arrasando. Isso daqui tudo, oito reais. Tudo, oito reais, exatamente. Bom, são três peças, né, por oito, pelo amor. Então, bom, tá esperando o quê, gente? Vamos ganhar dinheiro esse fim de ano, vamos sair da crise, vamos sair do vermelho, vamos fazer dinheiro. É isso aí, cara. Não é? E vou te falar mais. Roupa barata, vende. Isso. Faça o preço justo, que você vai receber o justo. Exatamente. Tem outro detalhe. O pessoal que vai começar a revender agora e tudo mais, já se prepara pro final de ano, porque não é deixar pra dezembro, cá. Agosto, setembro, o pessoal começa a comprar já pra fazer o estoque, pra começar a revender para o Natal. Ah, é com certeza. Certo? Certo. Então, não demorem muito e vamos lá. Tem que ganhar dinheiro, gente. Tem que vender por 16, por 20, por 30. As lojas de preços únicos estão arrasando de vender os nossos pontos. Não, é verdade. Porque, ó, gente, tá difícil. Esse país tá em crise. Isso mesmo. Infelizmente, nosso governance, né? Nota zero pra eles. Não dá, não dá. Sem comentários. Faça você a diferença. É isso aí. Faça uma compra, comece a revender. Tome coragem, pegue aí a nossa dica e, ó, faça sucesso. Não é mesmo, Jô? Com certeza, amiga. Graças a Deus, a gente atende muitas pessoas. Seu canal tá fazendo o maior sucesso aqui na nossa empresa. Graças a Deus. E, olha, continuem e quem é novo, por favor, venham, experimentem. Tenho certeza que vocês vão amar. Agora, quero falar com você o seguinte. Você mudou de vida através do nosso canal? Através dessa dica, sua vida se transformou? Você tomou outra proporção de vida? Deixa no comentário aí pra gente. A gente quer ajudar você a crescer ainda mais. Essa foi uma dica do Brás aqui. Eu e a Juliana. Muito obrigada pela visita de vocês. Vocês sempre são muito bem-vindos. E qualquer coisa, a gente tá aqui à disposição, hein, Ká? Com certeza. Gente, muito obrigada mais uma vez. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.